Grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Militar com a ajuda dos cães Apolo e Perla durante a Operação Inquietação Continuada. A apreensão foi registrada no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O Roberto Tomás tá chegando com os detalhes dessa ocorrência. Eu gostei, foi do nome, ó. Inquietação? É. Não pode parar essa operação não, né, Tomás? Porque quando a comunidade de bem é inquietada pelo crime, o crime tem que ser perturbado também. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nico. A Operação Inquietação Continuada aconteceu ontem lá no bairro Turmalina, onde um patrulhamento já fazia aquela rota específica, né, ao passar pela rua Angico. Os militares notaram que duas pessoas saíram correndo. Eles não sabiam nem mesmo do que se tratavam e resolveram abordar essas duas pessoas. E durante a abordagem de Cometes, eles conseguiram descobrir que se tratavam de dois adolescentes, 16 anos. Isso mesmo. E aí, eles começaram a fazer um patrulhamento específico e com pergunta aqui, pergunta ali, foram até um lote vago e descobriram que nesse lote eles escondiam algumas substâncias. Por isso, a participação da Perla e também do Apolo, da Polícia Militar, que fizeram, farejaram, né, aquela droga ali naquele lote vago, foram retirados. Portanto, olha só, todo esse material que você vê aí na mesa. 66 embalagens contendo substâncias semelhantes à maconha, 65 de pedra semelhante ao crack, também uma pedra maior da mesma substância, ácido bórico, também uma substância semelhante à cocaína, balança de precisão. Todo esse material foi apreendido em flagrante. Esses dois adolescentes foram detidos e encaminhados para a delegacia pelo ato análogo ao crime, ato infracional, Nico, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Então, todo o material apreendido e recolhido para a delegacia de governador Valadares, Nico. É, Tomás, a gente não cansa de explicar aqui, né, para a turma que acompanha o balanço geral, que existe o crime, propriamente dito, cometido por maiores, e as pessoas que não alcançaram essa maioridade, chamada maioridade penal, existe um caderno paralelo, né, para equivaler esses crimes. Por isso que fala, é chamado de ato infracional, é uma infração análogo, é parecido com, comparado, né. Então, tem o código penal aqui, velando, né, lei de drogas, velando para a conduta dos maiores, e do lado de cá tem um outro estatuto um pouco menor, é como se a pessoa estivesse traficando. É, é isso aí. Obrigado, Roberto Tomás, por sua informação.